A verdade é, meus amigos, que hoje temos notícia da Terra das Missões relacionada a um dos homens que mais mente nesses últimos dias. Ele está querendo fazer a sua campanha aí pra deputado federal, estadual talvez, ou federal, não sei. Mas enfim, mandaram pra mim, nós vamos analisar a postagem e desmascarar mais um picareta da política suja. Um figurão conhecido na Terra das Missões. Aleluia! Pra quem não me conhece, eu sou o Zay, você está no meu canal Fala Zay. Como é que vão vocês? Povo evangélico, a galera do Brasil que me segue aqui, estão diariamente aqui com a gente. Agradeço a cada um de vocês, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí embaixo. Os pentecostais, os arminianos, eu espero que todos vocês estejam bem, todos correndo atrás de seus objetivos. E eu, claro, estou aqui um dia frio, né? E estou aqui mais uma vez para atender o pedido de vocês, né? Muitos recados de Camboriú. Pedindo para a gente desmascarar. Amém! E alguns até perguntando, Zay, aonde que está as melhorias que esse cara fala tanto nas redes sociais dele? Afinal, as redes sociais dele, né? Ele posta o que ele quer. Para um português mais claro e mais limpo e mais puro, mentiroso. O senhor prefeito jalecudo de Camboriú, Santa Catarina. Me enviaram a postagem que ele fez, é o dia 3, né? Às 20h30. Olha só o que o senhor prefeito de Camboriú teve a capacidade e a coragem, né? O que me admira é a coragem dele. Ficou claro nesse texto aqui que ele está preparando o caminho aí para se largar nessas eleições aí agora em 2022. Que ele não falou nada até agora, mas, né? A gente sabe que tem uma jogadinha por trás aí. E a postagem ficou clara que tem aí uma campanhasinha, né? Olha só o que ele escreveu. Eu sempre me preocupei com a saúde em Camboriú, né? Ele afirmou. É uma preocupação que a gente sabe que, né? A gente sabe como é. Se a saúde vai bem, a cidade vai bem. Então não está indo bem, porque a cidade não está bem, senhor prefeito. É nítido e claro. Basta o senhor tirar a bunda da cadeira aí e visitar os bairros da cidade de Camboriú, que o senhor vai ter uma noção que o senhor está se contradizendo aí nas suas palavras. A cidade não vai bem e a saúde também não vai bem. Já vou provar para vocês. Mas ele segue dizendo o seguinte. Por isso fico muito feliz que nos últimos anos consegui investir em melhorias nesse setor. Palhaçada pinoquiana, de verdade. Revitalizei o centro cirúrgico no hospital de Camboriú, como reparos nos equipamentos, aquisição de carrinhos de anestesia, novos leitos, foco cirúrgico e monitor multiparâmetros e novos equipamentos. Pois bem, a gente sabe que não é tudo isso. Mas alguma coisinha ele comprou, né? E está se justificando aqui e usando isso para uma possível campanha política também. Consegui realizar cirurgias pediátricas? Mentira! A própria população vai desmentir isso aí também. Ato inédito em Camboriú, né? Talvez fez uma meia dúzia, né? Está já usando como palanque. Assim como disponibilizar três médicos por 12 horas e dois médicos por 24 horas no ponto de atendimento de urgência emergencial. Graças a Deus que ele não falou hospital, porque Camboriú não tem hospital. Como que ele vai nas redes sociais e dizer que fez alguma coisa pela saúde? O que ele fez aí é o mínimo, o básico do básico. E usar isso como pretexto para dizer que a saúde vai bem é uma verdadeira canalice da parte do senhor Jalecudo aí de Camboriú. Amém! Zerei a fila de ginecologia e cirurgias de otorino, bem como menores filas de espera para especialidade de cirurgia geral e mastologia. Mentira, senhor prefeito! Descaradamente mentira o que o senhor está afirmando na sua postagem. O povo sabe do que eu estou falando e vão desmentir também já logo em seguida. Atendimento com especialista no Monte Alegre. Mentira! Uma vez e outra deve ter acontecido isso. Até porque as reclamações que eu recebo aqui é que está precário o atendimento lá. Ofertei raio-x digital 24 horas. Era o mínimo que deveria fazer, né? Se isso aí também não foi mentira. Não tenho certeza dessa parte aí. Realizei mais de 60 mil atendimentos no pronto atendimento de urgência e emergência. Por que o senhor prefeito não colocou também aí as milhares de pessoas que não estão sendo atendidas? Pegar o número de pessoas que foi atendida e usar como palanque é fácil, né? Agora, falar a verdade aí já fica mais complicado. Não faz parte do caráter, né? Provavelmente. Mas, enfim. Além disso, requalifiquei a base do SAMU no bairro São Francisco de Assis e abri o centro de psicossocial na rua Manguá, bairro Santa Regina. E ampliamos os nossos atendimentos na atenção primária com novas unidades básicas de saúde e reforma para ampliação. Realizei o maior aumento salarial do quadro de servidores da saúde, da história do município, assim como também provocou a maior greve dos educadores da cidade de Camboriú. Não sabe fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E essa questão aqui da saúde não é tudo isso também. Até porque eu recebi reclamações de profissionais da saúde que estão sendo maltratados com relação a salários e os seus direitos pela própria prefeitura. Uma verdadeira palhaçada essa postagem aqui. Agora vem aqui o final do caminho do palanque político aí. Tenho certeza que 2022 terá ainda mais realizações. É o que a gente espera. O mínimo de um prefeito que, além de evangélico envolvido com o contexto evangélico missionário aí da cidade, é um médico. E como médico, a atuação, a gestão do senhor prefeito de Camboriú está uma vergonha. Não é o que postam nas suas redes sociais. Mentiras descaradas uma atrás da outra. E o pior é que não se sente envergonhado. A própria população desmente. E eu vou provar pra vocês comentários na própria postagem do senhor prefeito aí. Olha só, o primeiro comentário. Vamos lá. E ele nem fica vermelho. Jesus, prefiro melancia. Né, postagem. Só está faltando melhorar no quesito fisioterapia. E por que não tem esses profissionais no SEMA? É a pergunta que a população está fazendo, já que o senhor disse que a saúde está impecável, né? Não tem fisioterapeutas para atender a população de Camboriú. Olha só esse outro comentário aqui. Fui para fazer uma cirurgia de retirada do útero, pois eu estou com infecção grave. Nível 3. Fui toda feliz achando que ia dar tudo certo, pois o médico não pediu nenhuma ultrassonografia ou ressonância. Simplesmente fizeram o meu corte e constataram que o meu útero e intestino estava aderido. Acabaram que não fizeram a retirada do útero por falta de um coloprocotologista. Falta do médico não pedir exames antes. Certo? Estou em casa com uma dor insuportável, quase não consigo caminhar. Além da saúde estar precária, né? Não tem profissionais qualificados para trabalhar. E ele vem em mente. Pinóquio. Amém! Agora terei que esperar 70 dias para cicatrizar e depois me mandaram para outro hospital para finalizar a cirurgia, pois Camboriú não tem esse tipo de médico. E pior, não tem hospital para essas coisas, né? Tem núcleos, tem unidades de saúde, mas não tem hospital. Uma verdadeira vergonha para um prefeito que além de tudo é médico, né? Não fez nada até agora pela saúde. Está claro. E detalhe, Camboriú não tem esse tipo de médico. Se o médico tivesse pedido os exames certos, não precisaria eu estar passando todo esse sofrimento. Estou indignada. Isso aqui é população de Camboriú reclamando na própria postagem. Desmentindo o senhor prefeito jalecudo aí, Pinóquio. Outro comentário. Está tudo certo. Assim como o quadro de professores está completo. Não falta professores. Aqui ela está sendo irônica, porque... Eu visitei um colégio agora essa semana, aonde falta nove professores. Não tem um colégio em Camboriú que não falte professores. Principalmente para trabalhar com crianças especiais. É uma verdadeira palhaçada. Amém? As mentiras do senhor prefeito em Camboriú. Olha só, é a população falando. É muito cara de pau falar que a saúde de Camboriú está bom. Está uma vergonha. Olha só o outro comentário. Fiquei dois, talvez meses ou ano, não sei, esperando tomografia sair e o médico pediu ressonância. Mais tempo que tive que esperar. Bom, um bom tempo. Agora, desde o ano retrasado, estou esperando para fazer cirurgia. Ainda você fala que está boa a saúde? É Pinóquio. Eu estou falando que é Pinóquio. Olha só, só uma pergunta. Outro comentário. Só uma pergunta. Quem está elogiando a saúde em Camboriú já foi consultar. Fui mal do Covid. Médico me perguntou o que eu tinha. E ainda teve a capacidade de me dizer que ia me dar atestado para eu ficar um dia em casa. Fui em Itajaí, que é uma cidade próxima de Camboriú. Lá sim, o atendimento nota 10. O médico mandou eu fazer o teste. Deu positivo para o Covid. Olha só a palhaçada, maluco. Isso aqui não dá. É de ficar numa indignação sem tamanha. Tens que melhorar o sistema de abastecimento de... Olha outro comentário aqui que não tem nada a ver com a saúde. Tens que melhorar o sistema de abastecimento de água em Camboriú. Está uma... E fala um palavrão ali. E falta água direto em vários bairros de Camboriú. Vai ficar mais quatro anos para resolver isso? É uma pergunta, né? Que deve ser feita ao senhor prefeito. Tem certeza... Olha o outro comentário. Tem certeza, doutor... E dá o nome do prefeito aqui. Que zerou a fila de ginecologia? Ele falou na postagem que tinha zerado. Vai lá no postinho de Santa Regina, então, dar uma olhada no tamanho da fila que tem no caderno. Porque eu já tenho dois meses na fila e até agora nada, né? Algo de errado não está certo. A verdade é que o prefeito está mentindo descaradamente para a população. Procurando fazer o seu caminho aí nesse ano eleitoral. É complicado, né? Vamos aguardar para ver... Amém! População de Camboriú, essas figuras carimbadas têm que ser removidas urgente lá na urna. E aí você pode falar aí... Não, Zéio, mas ele está se referindo aí que zerou a fila das pessoas que estavam há anos na fila, né? Zerou uma ova. Porque, para falar que zerou, então ele deveria ter especificado na sua postagem que zerou a fila daqueles que estão há anos esperando, né? Não justifica uma coisa com a outra aí. Olha o outro comentário. Pois é, praticamente quase três anos. Estou deitado esperando uma cirurgia na coluna e outra no joelho e nada. A gente vai na Secretaria de Saúde e pergunta algumas informações. Sai de lá com a cara no chão do mal atendimento. Só Jesus da causa mesmo. E inclusive esse mal atendimento aí nós já recebemos aqui denúncias para fazer vídeo a respeito do mal atendimento de alguns profissionais de saúde de Camboriú. E o prefeito vem dizer que está tudo perfeito. Uma verdadeira palhaçada, canalice de um homem que se diz ser da saúde e dizer que a saúde está boa nesse sentido, né? O outro comentário. Nem quero ver quando os repórter descobrirem essa mentira do prefeito, né? Conta outra mentira para nós aí, Pinóquio. Chamando de Pinóquio. Outro comentário para encerrar aqui. O senhor está de brincadeira. Estou com o médico para endocrinologia desde o começo de fevereiro e até agora nada. Será que a culpa é do senhor que mente muito ou da secretária de saúde que não nos atende quando a procuramos? É a pergunta que a população quer saber, senhor prefeito. Já que a saúde está perfeita, bom atendimento, tem todos os recursos, aparelhos técnicos para resolver os problemas da população. E o porquê que existe tantas reclamações numa postagem que o senhor fez? A verdade é que é mentira, tudo que foi postado não está sendo verdadeiro na sua postagem e Camboriú continua abandonado, largado, desdeixado. Enquanto isso, o senhor se preocupa em fazer a sua campanha, principalmente naquelas plaquinhas com os relógios no meio da cidade, que é uma verdadeira palhaçada, remendando asfalto aqui e ali. Enquanto isso, a própria avenida principal da entrada de Camboriú a Santa Catarina está uma vergonha abandonada. Obra parada pela metade todo esse tempo, há mais de dois anos obras paradas, há mais de um ano obras paradas. E o senhor vem me dizer que está perfeito usando mentira para se promover, fazer o seu caminho como palco para uma possível campanha política? A verdade é que é um Pinóquio que não está dando conta de levar a prefeitura da cidade de Camboriú. Está mal assessorado, os seus cargos comissionados tratando mal o povo, a educação uma vergonha, a saúde uma verdadeira vergonha, e não me provoque porque eu vou pegar a minha câmera e nós vamos para cima filmar o descontentamento e as filas e o maltrato que o povo de Camboriú está passando na sua gestão. Pintar, reformar, colocar alguns aparelhos novos ali e a população continuando na mesma vida de filas e mais filas, de anos, de meses de espera, enquanto o senhor posta fotinhos aí que está tudo perfeito, mostrando a fachada que foi reformada, pintada, restaurada. É uma verdadeira palhaçada. Isso é, subestimar a inteligência da sua população a qual o senhor lidera como prefeito. E a população de Camboriú pode contar conosco aqui, entre em contato comigo, que nós vamos ter o prazer de mostrar a realidade a qual vocês estão passando. Vamos para cima porque mentirosos, canalhas da política, figurões carimbados da política, tem que ser extinto desse contexto, porque já provaram que a preocupação é o desejo pelo poder e manipular o povo ao seu próprio prazer. E isso nós temos que dar um basta e pode contar comigo. Amém! E encerro o vídeo dizendo, em cima da própria postagem dele ali, que ele disse que trouxe conquista para o município. A única conquista que eu vejo que o senhor prefeito trouxe para Camboriú foi largar a cidade, a Deus dará da sorte, que está um verdadeiro caos, uma vergonha. Falta de limpeza, falta de cuidado, obras mal feitas, profissionais pagos pela prefeitura, tratando a população com um descaso, com falta de educação. E nós aqui vamos ficar de olho sim, porque o nosso compromisso é combater esses imorais. E uso a política para continuar tirando proveito da boa fé da população. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Se você não me segue nas demais redes sociais, lembre-se que eu estou diariamente lá no Instagram, também no Facebook. E esse é o canal Falasar, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. Que tá difícil, maluco. Na terra das missões as coisas não estão fáceis. A terra das missões está largada, literalmente, a Deus dará da sorte. E a única saída com certeza é lá no dia que você ir diante da urna.